Este vídeo é um oferecimento de Horizon, www.horizon.com.br Use o cupom NUBONS para descontos em jogos, incluindo os principais lançamentos do mundo dos games Se ligue na promoção de exclusivos de Xbox One e de PS4 Slim Links na descrição do vídeo Fala galerinha do bem Quem está falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Neil Portnoy E meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do Youtube intitulado NUBONS Os Nubes que também são bons É isso aí pessoal E Destiny volta a dar o ar de sua graça aqui no nosso canal Dessa vez com um vídeo diferente O objetivo desse vídeo é inaugurar aqui o espaço no nosso canal De um formato de vídeo diferente com unboxing E este unboxing aqui é mais do que especial Nosso carro-chefe aqui no canal é o Destiny Em comemoração a nossa parceria com a loja Horizon www.horizon.com.br O objetivo desse vídeo é abrir aqui e mostrar Esses souvenirs com a temática de Destiny Uma cortesia do Thiago, lá da loja Horizon E mostrar os itens que ele me deu aqui Provavelmente vieram junto com os exemplares do jogo Da coleção, da coletânea de Destiny Desta aqui tem todas as DLCs E nós vamos abrir aqui Ele trouxe para mim empacotado A gente vai ver os itens que a gente encontra aqui Nesse presente do Thiago A gente tem aqui um pôster Eu acho muito interessante Você usar pôster Você moldurar Eu já fiz isso muito com pôsteres que vêm em revistas especializadas No mundo dos games Eu tenho uns pôsteres que estão já moldurados Inclusive eu cogito a hipótese de fazer vídeos de vlog E aí para isso é claro que o pano de fundo vai ser especial Voltado para o mundo dos games E foi com esse intuito Que eu fiz essas molduras em alguns pôsteres Mas isso fica para quem sabe Uma ideia que eu penso em desenvolver, fazer vlog Mostrar o rosto de vez em quando Sem ser na facecam Mas vamos continuar aqui Não vamos fugir do foco O pôster, como vocês acabaram de ver Olha isso aqui Pera aí, pera aí, pera aí Um adesivo metalizado Que massa Ó, tem o Oryx lá no fundo É o Oryx Crota E Algum decaído ali Eu acho que aquele ali é o Ah, é o Escolas, sei lá Símbolo do Escolas, né? Não é isso? Destiny Collection The Collection Né? A coletânea Gostei muito desse adesivo aqui, hein? Nossa Caraca, curti muito Mas tem mais coisa aqui Bom Tem um daqueles cubos de montar Um cubo menor Vocês estão vendo aqui Destiny Coletânea O Sr. Saladino com a abusada em mãos Ostentando a abusada E agora tem o cubo maior O cubo maior Tá em três partes, ó Ele é grandão Ele tá em três partes Pra montar ele Você precisa das três partes aqui Combinadas Eu entendi que é isso Se a galera depois quiser que eu Mostre tudo montado Não vou montar isso agora, né? Senão vou ficar horas nesse vídeo aqui Ainda mais levando em conta Que eu estou segurando O celular Pra gravar E usando apenas uma mão aqui Pro unboxing propriamente dito Não é um unboxing propriamente dito Porque não tem nenhuma caixa aqui Mas O formato de vídeo é parecido Tá? Outra parte do cubo aí E a terceira parte do cubo Que eu não vou nem tirar do saco clássico Porque não tem necessidade Olha isso aqui Que massa esse cubo montado Vai ficar show de bola Pra finalizar Por último Mas não menos importante Nós temos Um chaveiro de Destiny Cara Olha que massa Legal, né galera? Mais uma vez aí Meus agradecimentos ao Thiago Da loja Horizon Parceiro aqui do nosso canal www.horizon.com.br Que me cedeu essa cortesia Agradeço muito mesmo Carro-chefe aqui do canal Destiny Itens colecionáveis, né? Quaisquer que sejam Com a temática de Destiny Serão sempre bem-vindos Então, resumão aqui Temos esse cubo maior Em três partes Temos o cubo menor Aqui Antes Antes Deixa eu botar aqui o pôster Pôster Também da coletânea E adesivo metalizado Por último O nosso chaveiro aqui Mais uma vez Meus agradecimentos ao Thiago Da loja Horizon E se a galera Gostar desse vídeo Se der um bom número De visualizações A gente faz outros unboxings aí Espero que um dia Eu possa fazer um unboxing aí Com, sei lá Um action figure Do Destiny Ou de um jogo aí Sei lá Cavaleiro Zodíaco Eu pretendia fazer Com Cavaleiro Zodíaco Mas o jogo Não é muito bom Acabei não comprando E assim Pô, comprar um jogo Por causa do action figure É sacanagem Pena que assim Na época que eu ganhei Um Shiryu Eu não fiz um unboxing Eu acho que eu nem tinha canal Nem lembro se tinha canal já Mas eu tenho um Shiryu Que eu ganhei num concurso De um programa de games Na televisão Na TV fechada Eu ganhei esse concurso Criei a melhor frase Mas na época Eu não tive essa ideia De fazer o unboxing do Shiryu Mas Se esse formato aqui Se a galera gostar do formato Desse tipo de vídeo Pode ser uma ideia Pro futuro Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiverem gostado do vídeo Não deixe de dar um like Compartilhe nas redes sociais Isso é muito importante Pro nosso canal Se tiverem gostado do vídeo E não estiverem inscritos No nosso canal Não deixem de se inscrever No canal no Bons Os noobs que também são bons E até o nosso próximo vídeo Ou até o nosso próximo unboxing Aquele abraço E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo